Frutifrã 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 Adstringente? Não! Quero-te na boca como lume tens a arte do linguar Caíram as peles Os órgãos ao ar são joias Que pendem do esqueleto feito de ossos verticais Bradam as aves Afoguarder Empomos carnudos e quase esféricos Bradam para que não venham lá pousar Como podem tantas pérolas ficar por apanhar Frutifrã 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 Adstringente? Não! Quero-te na boca como lume tens a arte do linguar Frutifrã 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 Fr